Um Corsa vermelho, valor R$ 7 mil, seria o presente da Jéssica, essa garota do celular com quem a gente vai falar daqui a pouco. O pai dela, William, deixou o carro na porta de casa e foi trabalhar. Estamos nos aproximando do local de onde o carro foi furtado, Rua Padre Américo Cep, é bem aqui. Vamos voltar na madrugada de sexta-feira, por volta de 4 horas. Esse homem caminha pela rua, em 1 minuto e 35 segundos ele vai levar o presente da Jéssica. Ele não arromba a porta do carro, parece usar um dispositivo e em 26 segundos já está no banco do motorista. Os próximos segundos são para ligar o carro, que não pega. Ele sai e com a força, com a mão, desse jeito aí, empurra e consegue fazer pegar no tranco e vai embora. O William só chegou em casa 14 horas depois e aí se assustou. Foi rápido demais, foi muito rápido. E você vê na imagem que ele veio direto no carro, ele não teve, tipo assim, como se fosse normal para ele. Era uma coisa normal, ele chegou, michou o carro, conseguiu abrir. Parece que era uma encomenda, né? Veio direto em cima, né? Foi direto, foi muito assim, muito normal para ele. Como se fosse, ele já estava visando esse carro, pelo jeito. Alguma situação, ele ia ter passado aqui, já vi esse carro aqui na frente. E levou, né? Não sei como que é esse mundo deles aí, né? Você encomenda, você vai tirar peça. Agora a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Já fez o boleto de corrense. Eles falaram que jogaram no grupo, né? E como demorou muito tempo para poder fazer o boleto de corrense, que eu cheguei de viagem e vi que o carro não estava aqui, era na sexta-feira. Mas o roubo foi da quinta para a sexta, de madrugada. E eles falaram que como deram muito tempo, eles não podiam fazer muita coisa, porque o grupo deles, eles podiam bloquear, colocar nos radars, onde esse carro passasse, eles podiam ir atrás. Mas como demorou muito tempo, eles não tinham muito recurso para fazer, porque já tinha passado esse tempo, poder ir atrás. Que tempo? O tempo do boletim de corrense que eu fiz, era oito horas da noite, né? Quando eu cheguei aqui. Se tivesse feito, quando, tipo assim, roubaram de madrugada, eu fiz de manhã cedo, seis horas da manhã, eles tinham... Você roubou, você chegou do trabalho só às oito horas da noite, do dia do roubo, né? Do dia do roubo. Eles roubaram de madrugada. E aí minha esposa também não viu, o meu menino também não viu. Eu só cheguei de noite aqui, aí eu reparei que o carro não estava aqui na frente. O Corsinha era um presente que o William estava preparando para levar para a filha, que mora no interior de São Paulo, Bauru. Ela fez os oito anos, aí eu comprei para dar de presente para ela. E eu estava ajeitando, a questão de fazer a parte elétrica, porque para fazer transferência tem que estar tudo em dia, né? Você não consegue fazer transferência se não tiver tudo em dia. Então eu estava arrumando ele, fazer a transferência e levar para Bauru, que minha filha mora lá hoje, ela tem o estúdio dela. Esse carro ia ajudar ela para a locomoção dela, da casa, para o estúdio dela. A rua de onde foi levado o Corsinha Vermelho do William é Padre Américo Cep. Essa aqui é a João Pinheiro. Pelas imagens, a gente percebe que esse rapaz aí de blusa azul e branca e tranquilão de chinelo que foi lá roubar o Corsinha Vermelho, ele já sai andando já. Não tem uma continuidade. O que o William está pensando? Em obter imagens dessa rua aqui, porque talvez revele que se esse rapaz tem um comparsa, né? Aquela câmera lá, é um comércio, que permaneceu fechado esse final de semana, pode oferecer um recurso importante para o William para investigar. É uma investigação própria que ele está fazendo todo final de semana, uma vez que a Polícia Civil, é impressionante, a Polícia Civil não funciona no final de semana para receber ocorrências. Como ele mesmo explicou, poderia ter bloqueado o carro, né? Ele falou, ó, você vai conseguir só na terça-feira. Então, quer dizer, eu perdi todo esse tempo, que eu podia fazer esse bloqueio, porque não funciona. Então, esse bloqueio vai funcionar para poder pegar em radar, em prática, em ágil, vai pegar nessas câmeras inteligentes da polícia, sabe? Então, esse bloqueio é justamente para isso, para ajudar a localizar o carro. Aí, como eu não consegui fazer ainda, então, ainda eu só estou tendo um recurso só do boletim de ocorrência. Só isso. Esse vai e vem de carros é a EBR 050, que quem pegar ela ganha mundo. É São Paulo, é Monte Alegre. Enfim, a gente está aqui na João Pinheiro, que é aquela rua que eu acabei de falar, de onde o William espera obter imagens, né? Para saber se esse rapaz tinha um compasso ou não. Mas, enfim, nessa rua aqui, eles saindo da Américo CEP, pegando a João Pinheiro, ele podia simplesmente circular aqui e pegar a EBR 050 e adeus. Lá se vai um carro, não é pelo valor, né? É pela ousadia, é pelo cinismo, a forma de agir tão livremente, como vocês viram aí, e em pouco menos de dois minutos foi-se o presente de uma menina que está fazendo 18 anos e que era uma ferramenta de trabalho lá em Bauru, no estado de São Paulo, né? Estava ansiosa, já esperando. E, infelizmente, né? O indivíduo vem e faz isso. Você já estava fazendo planos para ele, já, Jéssica? Ah, já, já estava pensando, né? Fazer compras, porque a gente tem uma moto, né? E a gente estava fazendo planos, já viajar, tudo certinho. É. E agora? Como é que vai ser? Você tem expectativa de a polícia aqui, mineira, achar esse carro para você? Ah, expectativa a gente tem, né? É a última que morre, né? E aí